Vamos fechar o programa? Nós vamos cantar agora, viu? Não sai daí, viu? Agora tem coisa. Começou a festa. Começou a festa agora. Vamos! Não jura a nós pra sempre O que você não quer me dar Não jura a nós pra sempre O que você não quer me dar O que procuro nos meus sonhos Você sempre está Eu perco o meu telefone Ao menos para desgraçar Espero chegar a noite Pra poder te ligar Você não me atende Ao menos para me falar Você não me atende Ao menos para me falar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Pra me nascer E te esperar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Pra me nascer E te esperar Não jura a nós pra sempre O que você não quer me dar O que você não quer me dar E procuro nos meus sonhos Você sempre está No meu telefone O que você não quer me dar O que você não quer me dar E procuro nos meus sonhos Você sempre está Eu pego o meu telefone, ao menos para desfraçar Espero chegar a noite, pra poder te ligar Você não me atendeu, ao menos para me falar Você não me atendeu, ao menos para me falar Não vou mais te ligar, não vou mais te procurar Já me enganche, ninguém te espera Não vou mais te ligar, não vou mais te procurar Já me enganche, ninguém te espera É isso aí, gente Chega mais o final do programa Humor Valente Show Aqui no restaurante Fijolico Direto para a TV, a Paixão da Bahia